Temos aqui o número 324, que podemos ver da seguinte forma. Uma vez que o 3 está na casa das centenas, podemos dizer que temos 3 centenas. Temos um 2 na casa das dezenas e, por isso, podemos dizer mais 2 dezenas. E temos um 4 na casa das unidades. Portanto, podemos dizer mais 4 unidades. Se quisermos ter uma noção mais concreta desse número, podemos olhar para estes blocos. 3 conjuntos de 100, 3 conjuntos de 100, 1, 2, 3. 2 conjuntos de 10, 2 conjuntos de 10. Temos 2 conjuntos de 10, aqui é amarelo. 4 unidades e temos aqui 4 unidades. Portanto, temos 324 blocos. Agora, vamos ganhar algum treino subtraindo de 324. E quero começar por subtrair de 324. Vamos subtrair uma dezena. Queremos subtrair uma dezena. 10 é uma dezena e zero unidades. Vou fazer azul. Zero unidades. Não vamos subtrair centenas. Vamos subtrair apenas uma dezena. Podemos ver aqui. menos uma dezena. E também não vamos subtrair unidades. Então, quanto é que dá? Quanto é que dá? Bem, as centenas não mudam. Não vamos subtrair centenas. Continuamos a ter 3 centenas. Podemos escrever isso aqui. Continuamos a ter 3 centenas. Tínhamos 2 dezenas, mas subtraímos 1. Portanto, ficamos com 2 menos 1. Que é... 2 menos 1 é 1 dezena. Tínhamos 2 dezenas, subtraímos 1. Devia ter escrito dezena e não dezenas. Subtraímos 1 dezena e ficamos com... Ficamos com mais 1 dezena. Tínhamos 2 dezenas, subtraímos 1. Portanto, ficamos com 1. Tínhamos 4 unidades e não vamos subtrair nenhuma. Por isso, mantemos as 4. Continuamos a ter as 4 unidades. 4 unidades menos 0 unidades dá 4 unidades. Assim, ficamos com 314. 3 centenas mais 1 dezena mais 4 unidades. Se olharmos para aqui, o que foi que fizemos? Tínhamos 324, mas, entretanto, subtraímos 1 das dezenas. Subtraímos 1 das dezenas. E ficamos com 3 centenas, 1 dezena e 4 unidades. Ou 314. Foi interessante. Mas agora, vamos subtrair 1 centena a 324. Em vez de subtrairmos 1 dezena. Vamos, então, subtrair. Vamos subtrair 100. É 1 centena. Agora, vamos subtrair 1 centena. E 0 dezenas. E 0 unidades. Vamos subtrair. Quanto é que dá? Tínhamos 3 centenas, subtraímos 1 delas, portanto, ficamos com 2 centenas. Tínhamos 2 dezenas, não subtraímos nenhuma, por isso mantemos as mesmas 2 dezenas. Tínhamos 4 unidades e, como subtraímos 0, mantemos as mesmas 4 unidades. Se olharmos para aqui, como ficará? Vou escrever um sinal de igual. Tínhamos 3 centenas, subtraímos 1, por isso ficamos com 2 centenas. Tínhamos 2 dezenas e, como não vamos subtrair dezena nenhuma, mantemos as 2 dezenas. E tínhamos 4 unidades, mas não vamos subtrair nenhuma, por isso ficamos com as mesmas 4 unidades. Se olharmos para esta imagem, o que acabámos de fazer? Subtraímos 1 conjunto de 100. Subtraímos 1 conjunto de 100. Então, podemos eliminar este conjunto de 100. Com quanto ficamos? Com 2 centenas. 2 centenas, 2 dezenas. Aqui estão as 2 dezenas e 4 unidades. 2 centenas. Espera, deixem-me escrever. 2 centenas, vou escrever assim, 2 centenas, 2 dezenas e 4 unidades, ou 224.